Quando a chuva vai embora e o sol volta a brilhar Tem algo lá em cima que me faz querer cantar Colorindo o céu, anima o coração Furando aquela nuvem, canto então esta canção Levante as mãos pro céu, coloque os pés no chão Este é o rap, o rap do arco-íris Levante as mãos pro céu, existe um tesouro Uma caixa dourada, um pote cheio de ouro Cores muito loucas sobre minha cabeça Falo todas elas antes que me esqueça Roxo, vermelho, verde, azul, anil, laranja e amarela Elas todas juntas fazem uma linda aquarela Levante as mãos pro céu, coloque os pés no chão Este é o rap, o rap do arco-íris Levante as mãos pro céu, existe um tesouro Uma caixa dourada, um pote cheio de ouro Um pote cheio de ouro? Legal! Adoro arco-íris! Levante as mãos pro céu, coloque os pés no chão Este é o rap, o rap do arco-íris Levante as mãos pro céu, existe um tesouro Uma caixa dourada, um pote cheio de ouro